Trailer A Sociedade da Neve Tu acha que conseguiria sobreviver 72 dias em uma montanha congelada? Esta é uma história real de jovens que sobreviveram Alô velhinho, eu sou o Ender, isso é o canal Producei No lugar de eu comento o filme, avisando de quem queria, avisando o roteirista No dia 4 de janeiro de 2024, ano que vem vai ser lançado na Netflix O filme A Sociedade da Neve Curso o sinopse fala que este filme conta a história de jovens Que sobreviveram 72 dias a 4 mil metros de alturas Numa montanha congelada depois de um acidente de avião na Cordilheira dos Andes em 1972 Como atores temos Enzo Volgrinsic e Paula Baldini Este é um filme de história real que pode ser muito interessante Então é ali antes de comentar o trailer em si o que eu quero pedir para se inscrever nas minhas redes sociais Temos aqui embaixo porque nós postamos vídeos toda semana Aos domingos, às terças, às sextas comentando trailers como hoje Comentando os filmes antigos e filmes atuais Aqueles que saem nos cinemas e também nos streams Então se inscreve no canal e assiste o vídeo até o final Que vai me ajudar bastante Então de que trata este trailer, este filme, como eu falei É um filme baseado em uma história real Realmente aconteceu com jovens em 1972 E eles nos mostram o que aconteceria dentro de um avião Como é sofrer um acidente Que ninguém quer passar por isso E no trailer mostra muito Um dos trailers mostra simplesmente dentro do avião O momento que eles viram que ia acontecer É acontecendo o que eles sentiram E certamente também tudo o que eles vão sentir Lá em termos de sobrevivência E este é um filme que já tem um documentário sobre ele Tem também um livro A Sociedade da Neve E que agora eles trazem o filme Com a proposta de mostrar Provavelmente com mais emoção E com mais profundidade Como seria sobreviver 72 dias Numa montanha congelada Digamos assim O que seria pior? Morrer queimado ou congelado? Nenhum dos dois Eu não queria morrer nenhum dos dois Mas eu acho que congelado Poderia ser algo mais... Ah, eu não sei Os dois são terríveis São as duas piores formas de morrer E que muitas pessoas morreram nesse acidente Tanto que os que sobreviveram Foram obrigados a comer Aquelas pessoas que morreram ali Para poder continuar vivos O máximo possível Até que viesse o resgate Então certamente Era cenas fortes Momentos muito delicados Então se tem uma pessoa Que não gosta muito de ver Uma realidade Ali vai ter muita realidade Porque assim A montanha Por que ela tem o gelo só na ponta? Porque são nas extremidades Que o frio se concentra Porque onde tem uma base Por exemplo Vai demorar muito mais Para congelar aqui O centro da minha mão Porque é que circula sangue Que tem uma base Que tem muita carne Mas as pontas dos dedos Normalmente ficam muito geladas Por quê? Porque eles não tem tanta carne ali Não tem tanta... Não tem uma base Não passa muito sangue Então Muitas pessoas acabam perdendo As pontas dos membros Quando está muito frio Por causa disso Porque é a parte Que congela menos E que tem menos sustentação Menos calor Para poder manter Então muitas pessoas Que eu sei Que eu vi por cima disso aí Eu acho que eu até já vi Um pedacinho desse documentário Perderam partes dos seus membros Porque congelaram E perderam Ficou sem O trailer mostra também Eles cuidando uns dos outros Lidando com as avalanches A esperança de um dia sair dali A loucura de de repente Nunca sair dali Toda a sensação na íntegra Do que aconteceria com a gente Se a gente ficasse preso Sem poder avisar ninguém Que a gente está ali Tentando sobreviver Com pessoas que já morreram Sem saber se tu vai sobreviver ou não O que fazer Para onde ir Qual é o melhor caminho Tu está lá em cima Não é simplesmente Pegar uma escada e descer E todas as demais questões Que implicam uma sobrevivência O que comer Como se proteger Como se esquentar Como viver mais um dia Para onde ir Como de repente pedir ajuda Todas essas questões De sobrevivência E daqueles que sobreviveram Serão trazidas nesse filme Emocionante e real Então velho Esse é o trailer A sua cidade da neve Comenta aqui Se tu vai assistir Comenta também Se tem algum outro trailer Que quer que eu traga aqui E isso é tudo pessoal Muito obrigado Por ter gostei Por ter interação aqui embaixo Obrigado por assistir o vídeo Até aqui Já te inscrever no canal E te vejo no próximo episódio De producione Tchau, tchau